A Autoridade Audunaria Hala Workshop Para a evolução e implementação do sistema Janela Única para a Comunidade Comerciante Sira A Atividade de Workshop Realiza em Salão Delta Nova Quinta-feira Loura Nida Fulano Agosto, Tinané Comissário Autoridade Audunaria Armindo dos Santos Ateten Objetivos de Warsaw Pidanê A Nessão Hala Evolação Nida Baira Progresso e Implementação Single Window Né Baira Maca Autoridade Audunaria Usa Hala Serviço Conexão Baira Agência Governo Nómos Baira Importador e Exportador Sira Usa O que facilita Sira Nesserviço Nó Hala Single Window Tamba Timor-Leste Atua Adere Básia Nó requisito Né Baira Precisa Liliu Baira Single Window Atua Baira Facilita Informação Comércio Entre Nação Ásia e No Timor-Leste Tamba Timor-Leste Mós Adopta Nó Usa Single Window Importante Liu Maka Baira Serviço Iharai Laran Atu Núne Baira Minimiza Custo Baira Importador Sira Né Baira Maka Hala Sira Né Atividade Importação Mercadoria Iharai Laran Ok Né Objetivo Né Baira Mourinho Né Discurso Né Objetivo Né Né Atalho Evalação Né Bahia Progresso Implementação Single Window Né Baira Maka Autoridade Aude Nero Usa Né Baira Serviço Conexão Bahia Agência Governo Sira Né Baira Mourinho Né Baira Mourinho Ymos Pai Importador O Exportador Sira Utorizam Para Facilificar Um Serviço Iharai Ominal Né Baira Mourinho Objetivo Né Hala di Baira Mourinho Né Baira Mourinho Que Mourinho Né Baira 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 Mourinho Só que a gente começa a reduzir a sociedade o tempo, reduzir o tamanho. O que é importante é facilitar o serviço do Brasil. E lá, até não, ele minimiza custo para o importador, para a importação, para o mercado de uma educação. Reportagem Senhorinha Pereira, Nova Imageno, Televisão Timor-Pós.